Está gravado? Só apontar Hã? Só apontar Ainda está gravado? Ya E com caraça Estão a fumar tudo Foda-se Até foda-se estou com a mão só com os caminagos Isto já anda aqui tudo aos trambolhos Ah não trouxe hoje E agora puf Só de lera lera Olha vê lá Trabalhadores da forneia Vem a trabalhar Vem a chamar Vê lá porque aí não paras Cuidado que tem uma carrinha Estou a passar Ei, ei, ei Ei, ei Ai Ei Ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Bom, 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 bom Heya Bom, 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 bom Lá, lá, lá Tire, 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 tire Tire, 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 tira Um Male1 wide Eu vou deixar isso Eu amo isso Eu amo isso Eu amo isso Olha isso Olha lá Abre lá Abre lá Abre lá oh my god I'm gonna take this take this take this digga take this take this digga oh I'm a little bit crazy but that's it oh 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 Ai, que cusarte! Ai! Ai, ai, ai Cai, 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 cai Não caiu! Ei, Jack! Curva, mach! Curva! Ah, Jack! Come on, negue! Hurry up! You're late! Outlook! Outlook! Oven guy! Yeah, man! You alright? Yeah, we're recording, look! Away, Jan! Say hi! Hi! Oh, shit! Oh, shit! Fucking odd! I'm thirsty, nigga! Need to drink some water! Fuck! Yes! Oh! Alright, that's... Ay, yo! Wait down, nigga! Look! Watch out! The car! Watch out! The car behind you! Fuck! Fuck! Ah, nigga! That's a trick! You can see them! boys, guys, Watch out, man! Let's go. Yeah, it's a trick! Yeah! Okay, girl,